Aí tal, Riggs. Chega, Riggs. Estás sempre a trazer artistas bem fodidos aí aos teus reacts, mano. Estás sempre a trazer aí malta fodida aí para partilhar aí com a gente, mano. Foda-se, mano. Tu estás crazy, boy. Estás possuído. O quê, seu motherfuckers? Sua motherfuckarina? O meu nome é Riggs, caralho. E hoje vamos ouvir a música do Freud. O homem é que está possuído. Aliás, ela é que está possuída. É o nome da música. Possuída. Gente, esta música do Freud conta com a produção por Flip Play e com a participação especial de Ari. Olha, e é assim, sem mais demoras, já que estás sempre a dizer que é só bangers, eu vou trazer aqui mais um banger. Carregarem já no Play, sendo daí confortável. Vamos ouvir Freud com Possuída. Aí a caralho a falar de terraplanagem, mano. Ao praticar esportes, as dentes estão construídas com CR39 e seu design fica bem igual que a bosta. Aí a caralho, a grande triparia, mano. Olha, eu tenho... eu tenho... Epilepsia, mano. Já estou a ficar todo epilétrico. Ok, ok. Já passou, já passou. Freud, starring Freud, caralho. Freud é fudido, mano. Tem uma escrita fudida. Eu vi-o no Porto, na Cana Douro, no ano passado. É verdade, é verdade. Mais ou menos falta desta altura. Bom kick, bom kick. Caralho, é cansa vampiros. Caralho, é um exorcista, mano. Caralho, é um exorcista, mano. o melhor. E o que ela propõe transforma os homens em pó Isso é metamorfose ou isso é alquimia Tá saindo do foco de um traumático choque Mas tudo que existe é feito de energia Tem polícia na porta, ela não se comporta Aqui ninguém vem de droga, isso é ambrosia Alguma coisa no toque, com essa coisa no tanque A nossa química é tóxica, feito progressiva Daquela vez eu só podia ser um ex Então deixei ela pelada na cama E o que ela fez com a minha mente Possuindo eternamente quase toda a lembrança Daqui a um mês vai parecer, vai ser estranho Eu vou sentir como se fosse em dois anos Por que não sai da minha cabeça Você continua preso Quem foi isto mano? Calma, isto foi Mano, isto foi do vídeo mano Eu pensei que estava a ficar sem medo What the fuck is this? Olha Começou a bugar, mas isto é de propósito mano É um fucking jump scare caralho Que fodido Eu assustei-me mano Tô, mas jovem Band Corpo Mas jovem Mano Agora Haha Mano 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 O dia de sorte, hoje eu vou te deixar forte Pode vir entrar no carro, sobe o vidro a gente forte Seu corpo é uma maldição Um caminho sem voltar pra escuridão Procurando uma saída Pra não soltar por cima a vítima Pronta pra matar Tô vendo no seu olhar Não sei quando você tá possuída Tenta te pegando fogo, suando Eu posso que está em você Eu posso que você não vai pôr no espectáculo Agora eu vou te deixar de passar por hoje Foda-se 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 Aia que um caralho matou o demónio Matou o demónio dentro dela, mano Ela tava possuída Mano, essa música tá foda, mano Tá fixe Eu gostei da cena do vídeo Daquele jump scare Foi bem interessante, mano Ainda tem mais Ainda tem mais um bocado O que é que você vai passar agora? Atenta, fica atento, hein? O que é que você vai passar agora? Starring Freud? Ah, isso é o backstage, mano Tem umas Tem uns bloopers, mano Que fixe Malta, a gente vai ver os bloopers, é claro Eu quero só dizer que eu acho que esta música está assim mais jump scare Por causa disto ter sido no Halloween Isto saiu por volta da altura do Halloween Vamos ver estas cenas Que eu acho isto engraçado E o Ari falando essas paradas para mim aqui de maluco Que foda-se Ali é um bocadinho Ali é um bocadinho Ah, você tem esse caco Vai, tenta de novo Ação, pode correr Olha pra trás Muito interessante, mano Estes bloopersinhos Da construção do vídeo, mano Eu acho isto muito interessante Foda-se Que é esta merda? É caralho foguetes? Bem, minha gente Não tem mais bloopers Mas eu quero dizer Que isto foi muito engraçado Assustei-me ali naquela parte Em que houve o jump scare Mas já Acho que isto fez parte da scene do Halloween Portanto Ficou muito engraçado Bom, malta Eu não tenho mais nada para acrescentar Eu peço-te a ti Que deixas aqui o ecrã Que faz até a descrição do vídeo Que entres no link da música Que escutes a música novamente E que ouças também Nas plataformas digitais de streaming Que é uma maneira muito boa De apoiar aos artistas Da minha parte Muito obrigado aqui pela tua presença Espero do fundo do coração Que tenhas gostado E que tenhas divertido Um grande e forte abraço Aqui do teu mano Rix Deixa aí um like fortíssimo Inscreve-te no canal Se ainda não és inscrito Ou inscrita E ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo Muito obrigado aí pela tua presença Meu nome é Rix E eu vejo isto aí Num próximo vídeo Fui Eu não consigo fazer o jumpscare Não consigo Buáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.